Fica até o final do vídeo para você aprender a montar uma árvore artificial. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é chumbar os galhos que a gente achou. A gente achou uns galhos na rua, você também pode pegar em qualquer outro lugar. E aí você vai podar esse galho do jeito que você quer. Tira alguns galhos que já estão podres, deixa outros. E aí depois você precisa chumbar esse galho. Porque se você colocar as plantas ou as flores com peso, ele pode tombar para frente no próprio vaso. Então a gente vai colocar ele em um baldinho, que a gente não vai usar mais, né, claro. E aí a gente está colocando gesso e água. Então a gente vai mexer, mexer. Não pode parar de mexer, tá? Senão já endurece. E depois que você colocar a água e o gesso e mexer bastante, você vai poder colocar o seu galho para fazer a decoração. Um outro truque bem legal é que a gente vai colocar a fita, né, depois de já ter colocado galho. Porque a gente quer que quando ele seque, fique na posição que a gente colocou. Que não fique torto, não fique jogado para o lado. Então essa dica aí é crucial. Depois de pronto, a gente transferiu ele aí para um vasinho de vime, para fazer essa decoração. E ficou muito bonito. Você vai colocar bastante plástico no fundo para dar essa altura. E vai vir com plantas artificiais para poder fazer toda a base do arranjo. E não ficar jogado, nem largado e parecer que a árvore está nascendo. Agora chegou a hora da gente usar as nossas plantas artificiais e fixar elas nos galhos. A gente vai usar aí os nossos buquês de peperomia, com toque realista e revestidos em silicone. É legal porque traz um realismo para a nossa árvore e a gente vai prender eles com uma abraçadeira de nylon. O passo a passo é bem simples, tá? E você vai deixando do jeitinho que você quiser. Harmônico, mais volumoso, menos volumoso. Só as folhagens. Também se você decidir acrescentar flores ou outros tipos de plantas. Fica bem legal. E você vai colocando sem compromisso. Vai espalhando as plantas, né? Para também não ficar muito de um lado, pouco do outro. Mas esse é um controle que você mesmo olhando vai ter. Você piscou e a gente montou essa árvore incrível com plantas artificiais. Olha que lindo para uma decoração de evento, uma decoração do seu comércio. E esse foi o nosso resultado. Deixe nos comentários o que você achou e deixe seu like também. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!